É rapaziada, não sei se vocês perceberam no último vídeo, mas eu tô com o ventilador aqui porque tá muito quente meu irmão, não dá pra ficar assim não, óbvio que eu abaixei ele ali porque acho que se eu aumentar ele mais do que isso vai ficar uma zoeira danada no microfone Vou até fazer um teste aqui com vocês, deixa eu ver, enfim, agora eu vou abaixar de novo, se sair uma zoeira já sabe né mano Enfim rapaziada, fala rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala que vocês arrumam E hoje rapaziada, trazendo mais um react pra vocês e dessa vez, cover quebrados, Five Nights at Fred, Iron Master, do canal WG Fox É, já sou inscrito, o sininho já está ativado, vou deixar o meu like pra fortalecer e bora, foi um pedido dele mesmo, tá? Então vamos ver, vou dizer que o senhor tá muito brabo, então só bora mano Cadê 720p? 321 e... Lembrando que o link do vídeo original vai estar na descrição Vamos lá, deixa um like, se inscreva no canal WG Fox Que ele merece o excelente conteúdo que ele traz aí pra gente, fechou? Agora sim, vamos lá, 321 e play Sua arma, seu pior pesadelo UmALD1 a mais nada Se active em uma posição você vai ser saborante Vem pôr você, minutos, carnavosamente, dreams na luz de loucura Com ele fundo em um novo 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 Convida com este maldito é mesmo Eu uso synchronous de novo 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 e secretário Caraca! Caraca, mano, Five Nights Express é uma história assim por trás, velho. Caramba, tá estourado, hein, velho. Caraca, mano, eu vou atrás da história de Five Nights Fred, velho. Five Nights Fred. Enfim, você já viram que o meu inglês é excelente, né, velho. Caraca, cara, muito legal a música. Cara, eu só, a única crítica que eu tenho pra fazer é esse comecinho aqui que eu não entendi muita coisa. Ficou muito efeito, saca? Quer ver? Ó, ficou tipo um eco, não sei explicar direito, saca? Aí não deu pra ouvir muito a sua voz, saca? Mas a música ficou legal, mano, ficou boa. Só, só tenho esse questionamento pra fazer mesmo, beleza? Mas tá tudo certo, mano. Bom, cara, o que mais impressionou realmente foi a história, cara. Eu não sabia que Five Nights Fred tinha essa história toda por trás. Eu sei que tem um contexto ali nos acontecimentos, mas... Cara, bem mais perturbador do que eu pensei, mano. Caraca, eu vou pesquisar sobre isso depois. Bom, enfim, rapaziada, é isso. Espero que tenham curtido. Lembrando, o link do vídeo original vai estar na descrição. Vão lá, deixem um like, se inscrevam no canal WGFox, que ele merece por excelente conteúdo que ele traz aí pra gente, fechou? Mas é isso, rapaziada. Muito obrigado a todos. Valeu, falou, até a próxima. E eu fui. E eu fui.